Estados Unidos e País de Gales fazem jogo disputado em sua primeira partida da Copa do Mundo de 2022 e empatam em 1x1. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Victor, seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado e eu venho aqui trazer a minha análise, minhas opiniões sobre o jogo Estados Unidos 1, País de Gales 1 pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2022. O jogo é que começou com um domínio muito grande dos Estados Unidos, o domínio não, uma pressão, uma abafa, um volume, e muito grande também não, um volume maior do que Gales, pressionando em cima, País de Gales jogando em linha baixa, apostando no contra-ataque. Ainda no primeiro tempo, o País de Gales chega ao seu gol, chega ao seu gol e... não, desculpa, os Estados Unidos chegam ao seu gol e acaba diminuindo o ritmo um pouco depois disso, País de Gales começa a tomar as ações do jogo, não tão ofensivo ainda no primeiro tempo. Indo para o segundo tempo, País de Gales começa a pressionar mais, ter mais volume, criar algumas chances. Os Estados Unidos teve chance também, mas estava recuado enquanto o País de Gales saiu para tentar vencer o jogo. Vencer não, empatar o jogo. E acaba conseguindo um empate numa boa bola trabalhada pelo País de Gales, em que o Bale sofre o pênalti, bate o pênalti muito bem, o Bale é diferenciado demais, mas o Bale é sim um craque. E País de Gales empata o jogo, após empatar o jogo, recua mais, os Estados Unidos tentam volume também, mas nada demais. Parece que os dois times não estavam com medo de tomar a derrota, de perder, e aceitaram um a um, até tentaram agora o Bale no último lance do jogo. Quase achutado meio campo, se o jogador americano não é esperto, faz uma falta. Foi um jogo um pouco picotado também, com algumas faltas. Um jogo bastante brigado, pegado, com duas equipes disputando firme cada bola. Como tem que ser Copa do Mundo, né? O show da torcida de Wallace, da torcida do País de Gales, é a parte. Um show espetacular da torcida. Foram muito bem. E o empate, acho que o jogo foi o empate mesmo. Teve momentos que os Estados Unidos foi melhor, teve momentos que Gales foi melhor. O jogo falou de empate mesmo, acho que desde o início não. Mas até antes do jogo eu estava achando que ia ser empate. E ainda, pena que eu não postei um palpite aqui, porque eu acho que eu acertaria. Mas um a um foi um placar justo para o que ambas as equipes apresentaram. Eu gostei bastante da partida do Bale. Acho que ele é o diferencial de Gales, ele chama a responsa, ele pede bola, ele tenta. Por Gales é como se ele estivesse jogando golfe. E eu senti falta do McCain pela parte dos Estados Unidos. Até algumas vezes ele tentou algumas coisas, só que achei muito apagado. Eu esperava mais, porque além do Pulisic, seu grande sacristime, o McCain é um jogador que eu gosto bastante. Acompanhei na Juventus um pouco quando o Cristiano Ronaldo estava lá. Muito obrigado por ter tido o vídeo até aqui. Eu vou tentar trazer minha análise, minhas observações de todos os jogos. Este jogo aqui eu fiz menos observações, porque sendo sincero com vocês, sabe quando você acompanha um jogo meio desligado? Foi o que eu fiz neste jogo, mas foi um bom jogo de Copa do Mundo. Só estava desligado porque eu estava passando mal. Mas é isso. Foi um bom jogo de Copa do Mundo, um clima de Copa, mas um jogo ok. Um jogo ok de Copa, um jogo daqueles que não será lembrado daqui a um tempo. Aquele jogo que vão falar alguma coisa, se falarem, mas se não for lembrar também. É tipo isso. Mas foi um bom jogo, um jogo equilibrado, em que ambas as equipes, o Galhos e com uma proposta de se defender, os Estados Unidos de tentar uma pressão, conseguiu seu gol, recuou, o Pai de Galhos subiu a marcação. E depois ficou um jogo bastante igual, um segundo tempo bem igual. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, um queijo, um caranguejo. E Copa do Mundo é bom demais, né? Se inscreve no canal e deixa o like, por favor.